Olá meninas, tudo bem com vocês? Estou de volta, estou um pouquinho melhor da gripe, tá? Hoje eu dei uma melhorada, então eu falei que vou gravar o videozinho de acabados, visto que hoje é dia 31 de março, né? O último dia do mês. Quero desejar também um início de mês de abril para todos, um excelente mês, tá? Que possamos realizar o que a gente tanto deseja, tá? E vamos lá para os acabados de... acabados de março, né meninas? Então, meninas, eu vou começar mostrando primeiramente o shampoozinho do Nicolas que tinha finalizado, então eu guardei, ele já iniciou no outro. Assim que eu gravar o video de produtos no momento, eu mostro para vocês. Ele acabou esse daqui da xuxinha, que é o de camomila, tá? Eu até coloquei um pouquinho de água aqui, ó, que ele estava brincando, quando ele acaba ele pede para pôr água para ficar brincando debaixo do chuveiro. E acabou esse daqui, então, o shampoo. Acabou esse daqui da hora do sono, tá? Esse sabonete aqui. Acabou esse daqui também. Esse aqui é o sabonete normal, né? Pele delicada. Creio eu que seja de Milk, né? O comum da Johnson. E para os lencinhos do mês que ele acabou, foi esse pacotinho que ele finalizou. O último da Feel Clean, tá? Estava dentro do carro esse daqui também. Eu vou deixando um em cada canto, meninas. Então, depois eu vou usando, porque ele, às vezes, vai evaporando e ficando mais sequinho. Então, eu já fui lá no carro e já tirei e coloquei outro. Acabou esse aqui da Cotton Baby. Prêmio, tá? Muito bom. Tem um cheirinho maravilhoso, meninas. Desse aqui eu gostei do cheiro, tá? Eu super recomendo para vocês. É hidratação intensa. E acabou dois desse, tá? Eu comprei um pacote com quatro no Carrefour. Ó. Cotton Baby Prêmio, tá? Então, foi esse daqui que acabou. É a fralda. Ele tá usando... Acabando já também. Também o pacote da outra da Pampers. Eu tinha comprado dois. Acabou esse daqui com 78 unidades, tamanho G. Finalizou. Né? Ó. Finalizou. E finalizou o último pacotinho da Premium Care. A antiga, tá? Essa aqui é a antiga, tamanho G. Que vinha com 34 fraldas. Esse aqui não, filho. É... Então, finalizou isso daqui. Pega aquele pacote com a mamãe da fralda. Trás da porta aí, ó. Então, aí, tá usando o último pacote. Pega o pacote. A sacola de fralda. É. Pedindo para ele ajudar, meninas. Então, meninas. Esse aqui foi o acabado do Nicolas, tá? A Giovana... Acabou aquele da Monster High. O restinho aqui, sim. É, aí, ó. Tá usando esse pacote aqui, ó. Tá bem, ó. Tá um pouco mais da metade ainda, ó. Mas tá usando. E tá usando. Depois eu mostro também os produtinhos que ele tá usando, tá? E venho atualizar. É... No decorrer da semana. E eu já atualizo os produtinhos do momento, tá? Então, foi isso, meninas. E eu tinha escrito aqui, ó. Prêmio antiga, tá? Então, foram esses os acabados. Então, meninas. Voltando pra... Faltou uma coisa também que eu esqueci de mostrar. É... Acabou essa pastinha de dente aqui dele, tá? Que é da gel dental da Bonnie Baby. Opa, você vai derrubar a câmera da mamãe. Esse aqui é de 0 a 3 anos, tá? Acabou, finalizou, ó. E... Acabou também o restinho da outra pomada dele. Nissatino óxido de zinco. Essa aqui finalizou mesmo, ó. Então, já vou descartar. Jogar fora. Ah, ainda saiu um pinguinho aqui, meninas. Sempre tem, né? Esse negócio de latinha aqui. Eu não gosto muito, não. Eu prefiro aquelas de... Plástico. Então, meninas. Foram esses os acabados, tá? Os acabados do Nicolas, tá? Que eu consegui juntar. É... Vocês viram que eu pintei o cabelo, ó. Não ficou muito bom, não, meninas. Eu queria que ele ficasse um pouco mais claro. Mas ficou dessa cor aqui, tá? Já tá começando a crescer a raiz. Mas tá bom. Deu uma diferença no rosto, tá? Até eu se acostumar agora vai ficar meio diferente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou encerrar o vídeo aqui pra não ficar muito longo, tá? Beijo pra todas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se gostou, clique no like pra ajudar na divulgação do meu canal. Tchau, tchau, meninas. Tchau, pessoal que acompanha.